O que que você já... Cara, você fez muita coisa, né? Livro, filme, internet... Sou faixa preta de judô. Ah, vá. Sou... Eu sou vice-campeão de jiu-jitsu. É, já pilotei avião. Aviãozinho? Aviãozinho, né. Mas você tem breve ou tipo foi de... Eu tinha, agora tô... Porque eu faz... Eu tô grounded, eu tô sem voar há muito tempo. Caramba! É uma cachaça muito cara. É mesmo? Uma cachaça muito... Nunca tive avião. Mas como você fazia? Eu quero voar um... É o Aeroclube do Rio de Janeiro. É o Aeroclube do Brasil, que era lá no Rio de Janeiro. Tá fechado. Mas tipo, alguém tem um avião e tinha um lugar? Não, o Aeroclube tem vários aviões. É? Aí eu tava no Projac, por exemplo. Tá. Aí acabava a gravação. Tava um dia bonito, de maio, assim. Eu ligava aí. Tem avião aí? Tem. Qual que tem? Então segura aí. Tem um tupi? Tá. Segura aí que eu tô indo aí. Vou fazer um vouzinho. Eu pegava o avião, saía de Jacarepaguá, ia ali até Angra. Dava ali uns rasantezinhos e voltava uma hora. Cara, que demais. Zera a alma. Meu Deus. Zera a alma. Você ia com uma turma ou é só você? Não. Sozinho, cara? Às vezes eu... Não, eu pegava sempre um instrutor. Porque como eu não voava todo dia... É, você pega uma tempestade, por exemplo. Não, tempestade não tem o que você ver. Não tem. Os caras já te dão... Não, você pode ter uma intercorrência mecânica. Você pode... E eu gosto sempre de voar com alguém. Quer dizer, quando eu voava eu gostava sempre... Eu não gostava de voar sozinho. Caramba. Essa experiência deve ser maravilhosa. O voar é muito legal. O voar é muito legal. E é um manche aqui... É, é um avião pequeno. Mas é cheio de instrumento que nem avião... Cara, não. Os aviões... Não. Esses aviões... A aviônica hoje é muito sofisticada. Eu brinco com os meus... Mesmo esses pequenos. Os meus amigos pilotos que iam lá comigo voar de saco. Saco é o cara que você leva junto com você. Ah, é? Na verdade, os caras queriam voar. Porque hoje os aviões... Aliás, o que fala isso é o Lito Souza. Só tem o piloto e copiloto, tecnicamente, por uma questão psicológica. Porque tecnicamente, os aviões, os navios... Não precisa mais de piloto. Ele está lá para se der algum problema? Cara, mesmo se der algum problema hoje, num voo transcontinental mesmo, você tem uma central que o avião é todo monitorado por telemetria. Caramba. Então, se tem uma intercorrência, uma pane, o próprio piloto já entra em contato com a central para gerenciar junto àquela pane. Isso, acho que foi depois daquele acidente da Air France, se não me engano. Então, hoje tem uma central que... Olha, eu estou com um problema aqui no avião, assim, assim, assado. O cara está lá... Ou mesmo a inteligência artificial já identifica. Já identifica lá o avião... E te dá o que você tem que fazer, o que vai fazer. E já dá o que tem que fazer. Caramba. Então, é... Aliás, precisamos chamar o Lito de novo, né? O Lito é um cara genial. Aliás, eu estou devendo para ele, eu guardei para ele um manual de um avião que eu tenho que dar para ele, de presente para ele. E eu falei, eu vou entregar aí pessoalmente para você em Guarulhos. Mas Guarulhos é longe para cá. É longe para cá. Veio o cara do canal Aero também, não sei se você já falou com ele também. Não, eu sigo, mas eu sou... Eu sigo o Lito quando ninguém seguia. Eu sou fã dele. É, ele está grande demais, cara. É o Fokker. É o Fokker. Eu tenho um manual do Fokker e eu guardei e vou dar para ele de presente. Mas por que a gente está falando disso, cara? É legal esses papos que a gente... Porque a gente entrou em avião... Não, a gente estava falando de automático. A gente estava ofendendo um amigo. Ah, não, que eu sou faixa preta. Eu já fiz várias coisas na vida.